e olha o seguinte então vou pegar aqui de um lado aqui você passou são são perfumes perguntei para o Fred aqui perfumes designer para você levar para a vida interessante aqui que a lista do Fred para ele passa oito aí Fred tem só tem só quase que só bombinha aqui hein cadê os versáteis aí tá certo né vocês vão ver já começa aqui ó Jupe Jupe home né Jupe por home eu não tenho eu não tenho Fred eu preciso ter esse perfume você que tem você não perguntar rápido é verdade cara é é balinha de canela mesmo cheiro dele aquelas balinhas de canela mesmo não é por não ele tem ele tem outras não é tão balinha de canela assim não vou falar o pessoal fala muito e eu já ouvi muita gente falar assim é bala de canela ela sabe aquela balinha eu sei que eu sei vermelha só fala que tem aquele cheiro né não é só isso né na verdade ele ele é um pouco mais aquela bala de cereja sabe mas ele tem uma pegada de cereja de cereja mesmo é verdade ele tem um que assim mais aquela tempo que eu não sinto ele e a bala de canela se a pessoa for nessa onda aí de ser bala de canela e eu conheço tanto o Jupe antigo quanto os jogos novos é mas você fala assim de uns dois anos três anos para cá não três anos atrás até hoje o que acontece assim o Jupe ele é um pouco misterioso demais eu muitos é não gostam dele de cara porque tem uma saída de flor de laranjeira né muito forte muito intenso tem um que é muito floral floralzão assim um pouco assustador um floral com esse que melô né essa fica um talcadinho também parece né fica 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 e aí que acontece só que aí eu até falo indico sair depois de meia hora de passar ele porque aí ele ele transforma ele viu uns tabacos mais bem elaborados da perfumaria saber ele fica um tabaco maravilhoso e esse tabaco e pelo menos na minha pele agradou muito é principalmente as mulheres então até brinquei né até brinco que eu peço você jasmin perdão aí eu eu utilizar o Jupe como uma fonte de conhecimento a pessoa não esquecer de mim que o Jupe ele marca você passa ele se a pessoa não lavar a roupa vai ficar durante muito tempo na roupa da pessoa é um perfume que é difícil de sair da roupa então seu cheiro vai ficando então olha aí por isso que muita gente gosta e eu de ouvir o salvagem salvar também você que eu acho também 2015 né agora hoje me um pouco 2015 é 2015 na época saiu 2016 ao menos hoje eu sei que deu uma água lá de chuchuzinho aí né deu água deu 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 um diluidinho mas o jogo mesmo os caras mexendo milhões de vezes ele manter agora você imagina como é que é 2010 quando eu o rapaz não pessoal fala dele assim eu preciso até tem um tem um exemplar aqui para usar mais assim mas eu fui deixando passar né o pessoal das antigas aí fala que se puder pegar pelo menos a bomba hein é um pequeno né é uma bombinha é uma bomba ele é um perfume para não te abandona senão isso é bom eu também não falando não consigo associar o dupe a bala de canela também não é na verdade nem sei explicar esse perfume ele tem um cheiro muito diferente de tudo e é isso acho que o fred falou né ele deve evoluir deve ter um monte de nuances né cara evolução nele ele muda demais e aí o coração do perfume ele agrada demais o feminino eu sei porque não é só eu tô falando não foi muitas pessoas que me aliás quem me indicou o dupe na época foi até uma ex-minha aí mas aí pegou a dica pegou para usar né peguei e eu apaixonei os conhecimentos né eu eu secava o dupe igual seco secando os pernosticos é para tudo de manhã tarde e noite sem dó sim aí depois que eu fui estudando mais que eu fui para bolso que eu tava fazendo eu preciso visitar esse perfume melhor cara visita muito muito tempo que eu senti tem uma versão que eu acho um dos melhores que é o joke home wild eu já vi eu já vi que tem um esqueletinho lá isso é mais escuro assim né o frasco é a oportunidade também é um dos melhores tá e eu saber na verdade de todos os jogos que eu experimentei o jogo e diante é o tema tem o night flight né que saiu de linha né o night flight pessoal aí para bastante ele dizer que ele é mais mais fresco né uma ação dele mais assinatura né se eu soubesse nightfly ia sair de linha na época eu até eu até repassei né eu podia ter que comprar dois aí eu comprei um que tava 139 na série hoje hoje nem sonha na série 139 eu peguei um rapaz lacradinho bonitinho meu irmão apaixonou rapaz eu peguei presente aí meu irmão se eu soubesse que eu peguei os dois né perguntou para mim e para ele mas aí é a vida né e viu um rápido e é bom e sabe por que a fama dele demais só porque reza as lendas de que o finado Cristiano Araújo ele usava o jogo do night flight então os fãs chegavam aí para nós estamos cheiros com o perfume esse aqui ó aí mostrou é o jogo do night flight e aí pegou o jogo do night flight mas é bom mesmo é maravilhoso muito bom abacaxi importante importante ou é um abacaxi assim que esse também eu deixei passar a gente deixa passar às vezes né Fred é muita coisa mas vai nos contratipos que parece demais tá eles conseguiram é contratipos do jope e contratipos do do night flight são os night flight estão num nível tão vale a pena que vale a pena os contratipos o jope é assim ué é é foi igual é o g1 black comigo é e algumas pessoas falam também sim é ama odeia entendeu é o que falam é que é negócio você é apaixonado ou você não abre mão e né bom se você não gostou do jope da primeira pode esquecer que não vai sim não vai gostar isso aí não sim ó quem tá aqui o Fred dá um boa noite para a querida Juliara aqui ó a presente aqui ela era Juliara tem canal também no YouTube assim como a Jaciara tava aqui também que é a irmã dela então bem vinda aí minha amiga muito obrigado viu uma noite meus queridos boa noite para toda galera do chat obrigado obrigada Ivone por me avisar sobre a live muito obrigado pela presença viu obrigado mesmo Daniele tá falando aqui ó o primo dela aqui que quase mata aí o pessoal com o jope aí é se eu usar se eu usar em em reunião assim de família então mandar ver já viu né é o dano é por não sabia não não sabia não até falou não sabia não que ela tinha o night flight assim por acaso aqui é da farmácia que eu vi ele parece demais para cima então então rapaz eu só para a pena saber viu obrigado daí o nightfly já é é assim é amo e ama muito raro esse é fácil esse é fácil fácil pai meu Deus meu pai pai doido quando viu aí ele tá na competição com o Lulú é puxada aí o Lulú é só que é o que acontece no jope a gente não percebe porque ele dá alcançar sua fatiga muito rápido a gente passa três quatro cinco seis borrifas e acha que não tá chegando só que o negócio tá lá lá em cima né eu acho que aquele tipo de perfume né não igual assim mas é tipo uma milhão parfum e chega uma hora que que já foi já né ele caça tanto ali o seu olfato né é tão intenso você fala agora já nem sinto mais nada que é potente viu é potente incrível a pessoa não percebe que o jogo é forte ela mesmo ela vai receber porque os outros vão reclamar sim sim nem precisa exagerar né o que vai elogiar e sentiu o cheiro dela durante uma semana ficou né marcou E aí